A terceira apresentação deste final, que se chama Conhecimentos situados, a aproximação ao terreno e em vistas a pessoas em relações lésbicas, uma experiência a partir do grande intimate e que a namina como ser humano, também a investigação do intimate e do grande direito humano, tudo certo. Quanto à Ana Cristina, no seu desafio de apresentar algo sobre a experiência e o trabalho de campo no projeto intimate e aproveito para agradecer a você por estar aqui, eu senti que estava criada com um coloquio, com este título tão sugestivo, a vossa presença aqui também é justamente um indicador da necessidade de falarmos sobre estes temas, eu senti que estava criada a oportunidade para discutir este pantanoso terreno que é o trabalho de campo para quem faz estudos queer ou para quem faz estudos gays, lésbicos e trans, para dividir um bocadinho as identidades ou o que está para além delas, mas também sobre questões raciais e pós-coloniais e feministas e eu sei que muitas das pessoas que estão aqui interseccionam todos estes tipos de estudos. E eu cito propositadamente estes campos de conhecimento em que muitas vezes se sobrepõem as identificações entre a pessoa que faz o estudo e de algum modo, o campo estudado e a apresentação da Tatiana foi obviamente um exemplo disso. São também e sobretudo áreas de estudo que se debruçam sobre realidades ou identidades marginalizadas, pouco representadas ou grupos de pessoas mais vulnerabilizadas, mais do que dizer vulneráveis. E cito também áreas de conhecimento que tiveram ou têm tido dificuldades de inclusão em sua edificação na academia e na universidade, como a Ana Cristina já citou também e procuro referir até a história interessante da primeira revista sobre estudos frios em Portugal. Eu vou trazer um exemplo que tem a ver se calhar mais com o contexto espanhol. E porquê que é assim ou porquê que foi assim? Porque a universidade é historicamente uma instituição que é hierárquica, onde se dá a seleção do que é ou não uma investigação relevante, digna de apoio e do que é ou não considerado conhecimento científico. Conferido importância a determinados assuntos ou perspectivas em detrimento de outras. E a crítica tem fim do a ser feita nesse sentido também. Obviamente que é também um espaço onde se dão lutas e tensões que visam a entrada e a legitimação de novos tipos de saberes, ou saberes que já não são tão novos, mas para quais se busca por fim legitimação. O próprio projeto Intimate, é desse exemplo e agora auxilia, e com certeza encerram em si próprios e nas suas histórias muitas dessas tensões, tal como a própria revista em si também já, também, também encerra o livro e o exemplo dado pela obra na história. Quando falamos do queer, do feminismo, do pós-colonialismo, dos estudos raciais, falamos necessariamente de conceitos que apresentam um condicionamento histórico e daí as tensões subjacentes à sua entrada numa instituição que tende a valorizar o supostamente universal, o global, o conhecimento objetivo, neutro, supostamente imparcial, totalizante e único, transcendente, resultado de um processo em que o que é questionável, parcial ou não comprovável, é descartável ou de pouca importância. Um conhecimento que representa, como muitas autoras e autores têm vindo a apontar, não mais do que o homem branco, cis-heterossexual, ocidental e das camadas sociais mais altas, e não nos esqueçamos também deste fator da classe. Pensando especificamente nos estudos queer, a sua chegada à universidade tem sido o alvo de muitas preocupações de ativistas e de académicos e académicas, justamente devido à desidentificação entre o que significa queer, e já lá vamos, e essa necessidade de totalizar, de tornar aceitável, de legitimar o conhecimento que tem sido característico da universidade. E começo por trazer as preocupações do Paco Vidarte, que foi um filósofo, escritor e ativista gay e queer espanhol. Vidarte foi, desde 2002 e até à sua morte, ele foi sendo cedo, professor titular do Departamento da Filosofia da UNED, Universidade Nacional de Ensina à Distância, e foi o primeiro a introduzir na Universidade Espanhola os estudos queer, num curso de pós-graduação sobre estudos queer. E é interessante pensar que esta, eu vou responder a citação dele, vem justamente de alguém de dentro, não é uma crítica de fora ou uma crítica a quem não conhece o terreno, é uma crítica de quem está lá. Então, nem o que foi nascido na universidade, nem nunca entrará em suas aulas de forma pacífica. Talvez não entrará de nenhuma outra forma. O que foi é a antítese da universidade. O que o que o universal deixa caer como desecho, a cagada do sistema omniabarcador, seu resto inasimilável, ineducável, não escolarizável, indecente, indocente e indiscente é o que é o que é, por dizerlo de modo latidário. Nem sequer o termo queer é um invento acadêmico. Se bem foi através da universidade e da generalização e proliferación do monstro o bicéfalo desse que se deu em nenhuma queer teoria, como no queer ha llegado a consolidar-se e a transmitir-se a outros países não antéfonos, mais alhá desse contexto de surgimento em Estados Unidos. Reparem que se trata, como eu já falei, das preocupações de alguém que não é alheio ao espaço académico, é alguém que polula por esses mesmos espaços. São preocupações de alguém de dentro, em processo de construção, justamente uma carreira no contexto universitário. Vidarte aponta para a necessidade de crítica e para o que esse levantamento de questionamentos pode trazer de produtivo ao campo de estudo e à própria universidade. E aí está o ponto. Vidarte pretende alertar para a necessidade de constância, constante, de vigilância, de auto- e hetero-vigilância, portanto o nosso próprio trabalho dos outros e aceitando o que os outros têm e as outras têm também a dizer-nos, de modo a procurar sempre fazer ser melhor, ser melhor e não o ou a melhor e mais ético. E acima de tudo, esta é uma preocupação muito importante para eu. E continuo, nunca digo na linha do que ele nos diz, estas coisas ocorrem quando já se ha dado o salto à universidade, melhor dito, quando já se ha producido o salto da universidade e é esse salto que temos que tentar existir. Algunos o dataram no verano de 1991, quando Teresa de la Orochis fala do que o que é na revista Diferenças, e quando ela ocuou de facto conceito a teoría que o que é como o que chega a unir-stando-estado, em breve vinha obviamente muito atrás. E esta, a universidade, se apropiou de um trozo de realidade, tentando, como sempre, devorá-lo e neutralizar-lo como conhecimento objetivável, archivável, consignável e, por tanto, olvidável e sometido a modas, abusos políticos, estratégias departamentais e demais lacras de lesnobismo que púlula por os pasillos universitários. E é um statement dele para dizer e dizermos que pretende justamente evitar todas estas críticas que ele faz à universidade e que ele pretende mudar na universidade. Con certeza. Quando defende Vidarte, no texto citado, o queer ocupa as ruas. É a apropriação de um insulto usado contra homossexuais e travestis, em língua inglesa, e chega à universidade depois de uma longa luta nas ruas, no ativismo, nomeando as margens, a marginalidade, o imoral, o impróprio sexualmente, o promíscuo. Por que não? Acima de tudo, isto, para ele e para a grande maioria de nós aqui presentes, que pensam não termos o inglês como língua materna, trata-se de um conceito importado e, quando isso acontece, aqueles a quem o conceito chega, dificilmente partilharão a história de resistência que o termo carrega em si, na língua de origem. Mas partilharão outras histórias de resistência parecidas, entrando em jogo dos conceitos igualmente pejorativos e igualmente reapropriados pelos e pelas mulhadas, como maricas, sapatão, fufa, paneleiro e uma série de outras identidades que eu podia trazer aqui, também de outras áreas. Para o autor, teoria e instituições, não se mal concluia evitar que chama a atenção do facto de que para um falando nativo de espanhol, ou do português, ou de outra língua, pronunciar esta palavra em inglês, ou encontrá-la em qualquer situação, será já um indicador que essa pessoa será menos clia, pois será acedido, pelo menos minimamente, a um contexto não marginal. E, para contrapor um pouco a esta ideia mais pessimista de vida arte, eu penso no conceito de cosmopolismo subalterno, Boa Ventura de Sousa Santos, que nos fala justamente da informação e da circulação de informação entre grupos marginalizados, que tem sido possibilitada nos últimos anos, tirando proveito também das redes criadas pelo lado positivo, digamos assim, da globalização, e nós nesta sala somos também fruto disso, porque há aqui pessoas de vários contextos, e ainda bem porque essa é uma forma também de partilha e de construção. E continuando, estas preocupações que Vidarte sabiamente coloca, e eu não vou ver, motivado por uma ética que o impede de introduzir pacificamente o conceito de escolher na universidade, transformando-o em conhecimento legitimado e logo menos marginal, quando fui a ver nas margens, estas preocupações, dizia eu, não são colocadas pela primeira vez por este autor, como é o próprio Assu, e têm vindo a ser amplamente debatidas dentro dos estudos feministas, dos estudos pós-coloniais, principalmente no que diz respeito a que formas de conhecimento se devem privilegiar em tempos em que a universalidade do conhecimento é posta em causa desafiadoramente por quem tem sido esquecido e silenciado pelo conhecimento dominante. Ora, a teoria queer e até mesmo a mobilização ativista queer tem-se desenvolvido e retroalimentado de posicionamentos para os comunismos, posicionamentos pós-coloniais e de coloniais, gerando tanto conhecimentos como ativismos transversais que se focam em diferentes formas de opressão, como muitos autores e autoras têm vindo a focar. E é nesse sentido também que num debate sobre conhecimentos, como hoje aqui, e sobre metodologias, sobre a produção de conhecimentos, sobre o papel da universidade, sobre as metodologias usadas para aproximação ao campo queer, muitos posicionamentos dos feminismos têm um papel fundamental, na medida em que abriram um campo sobre metodologias feministas que virão a informar aquilo que hoje podemos já chamar e foi apunhado como metodologia queer. e penso ao falarmos da metodologia queer, no livro que a Tatiana terminou a sua apresentação, portanto, o Queer Methods and Methodologies, editado em 2010 por Cate Brown e Catherine Nash, alguns special issues dedicados também a este tema, porque tem sido óbvio e é aí que eu quero chegar, que muito daquilo que vocês vão encontrar depois ali naquela revista sobre a metodologia feminista tem sido reaproveitado, reelaborado e, portanto, introduzido também. Eu leio hoje apenas uma pequena parte do texto de um texto de Catherine Brown neste mesmo livro Locally situated knowledges about everyday lives and practices highlight the specificity of lived experience in a place while recognizing the possibility of momentarily shared or collective meanings of social reality. E aqui é que eu começo, de facto, a focar-me numa das partes do título da minha comunicação, que era os conhecimentos situados, não é? Bem como esta mesma expressão da Cate Brown, Locally situated knowledges e o migrito é meu, que ela vai beber realmente ao conceito dos conhecimentos situados do Dona Haraway, no seu artigo traduzido para o português como Saberes localizados, a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspetiva parcial. Portanto, é quando lhe chamei conhecimentos situados para uma tradução direta do artigo em inglês, a tradução para o português privilegiou a expressão Saberes localizados, deixe-lhes aí as duas, ok? Esta autora e este texto, entre outros seus, são, de facto, presença constante em muitos dos textos que compõem o livro Queer Methods and Methodologies. Haraway assume-se herdeira das teorias feministas, da standpoint theory, ou da teoria do ponto de vista, traduzindo assim grosseiramente, dentro do qual a teórica feminista Sandra Arding chama de objetividade forte à noção de que as perspectivas de pessoas marginalizadas e ou oprimidas podem ajudar a criar explicações, afinal, mais objetivas do mundo. E a objetividade virá justamente dessa marginalidade. Nesse seu artigo, que está citado ali em cima, nesse seu artigo, Haraway advoga a necessidade de conhecimentos situados ou saberes localizados, defendendo que o conhecimento científico e feminista será sempre parcial e necessariamente incompleto. E só desse modo, negando a tendência universalizante, se pode atingir uma efetiva objetividade, e justamente por ser parcial, porque esse conhecimento científico único é, de facto, questionado. E sabemos porquê. E cito-a. Não queremos uma teoria de poderes inocentes, e inocentes justamente porque não estão conectados com a realidade. Não queremos uma teoria de poderes inocentes para representar o mundo, na qual linguagens e corpos submerjam no êxtase da simbiose orgânica. Tampouco queremos teorizar o mundo, e muito menos agir nele, em termos de sistemas globais, mas precisamos de uma rede de conexões para a Terra, incluída a capacidade parcial de traduzir conhecimentos entre comunidades muito diferentes, e diferenciadas em termos de poder. Precisamos do poder das teorias críticas modernas sobre como significados e corpos são construídos, não para negar significados e corpos, mas para viver em significados e corpos que tenham a possibilidade de um futuro. Gostaria de uma doutrina de objetividade purificada, em que justamente os corpos são importantes, como nos dizia a senhora, que acomodasse pelos projetos científicos feministas críticos e paradoxais. Objetividade feminista significa simplesmente saberes localizados. E ela continua, e eu vou pegar já ali a meia situação, ok? A única posição a partir da qual a objetividade não tem a possibilidade de ser posta em prática e honrada é a do ponto de vista do Senhor, do homem, do Deus único, cujo olho produz, apropria e ordena toda a diferença. Estou argumentando a favor de políticas e epistemologias de educação, posicionamento e situação, nas quais parcialidade e não universalidade é a condição de ser ouvido nas propostas a fazer de conhecimento racional. São propostas a respeito da vida das pessoas, a visão desde um corpo, sempre um corpo complexo, contraditório, estruturante e estrutural, versus a visão de cima, de lugar nenhum, do simbolismo. Tudo isto tem a ver, obviamente, com processos metodológicos da aproximação à realidade que se pretende retratar na produção de conhecimento na universidade. E daí a relevância para o tema que nos traz aqui hoje. Araway propõe a construção e a validação de conhecimentos locais ou localizados, situados, que funcionam em rede. Pensar além dos binarismos, das perspectivas cartesianas doais, em que o corpo se opõe à mente ou o racionalismo se opõe à afetividade. Araway propõe não um jogo de conhecimentos dicotónicos, entre o que é certo e o que é errado, em que uma forma de conhecimento se opõe à outra, mas antes como emaranhado, uma teia de conhecimentos localizados que se complementam. Esta será a forma, também, de evitar o cenobismo académico do que falava o vida-arte, e dos receios de que essas arrogâncias e carreirismos tomem as áreas de estudo que vêm justamente das margens. Teias de conhecimento, construídas a várias mãos, em que o trabalho é, obviamente, assinado, individualmente às vezes, outras não, mas é entendido sempre como parte de algo maior e interdependente. Mas a autora advoga, também, que para essa produção de conhecimento localizado, o olhar daquele que produz conhecimento deve ser um olhar que vê para além da própria identidade. Isto porque a identidade é muito difícil de captar ou nunca é única. Um olhar que é necessariamente crítico, que vê os corpos, os diz, os traz para a ciência, mas que, inevitavelmente, está para além de uma identificação total com o material ou as vidas estudadas. A reflexão e crítica constante sobre as tensões que necessariamente se produzem entre quem tenta produzir conhecimento e o próprio campo de estudo, ou as informantes, ou as vidas em jogo, devem ser uma constante preocupação, de modo a produzir-se conhecimentos situados e éticos, responsáveis com a ciência, com a realidade e com os corpos representados. Araway defende, assim, que a verdadeira construção de conhecimento científico passa por uma posição crítica, não inocente, do sujeito cognoscente, do investigador ou do investigador, que deve ser também sensível às relações de poder que necessariamente se criam na aproximação ao campo. E é também nesse sentido em que a identificação nunca será total, porque há, obviamente, uma pessoa que chega a fazer uma entrevista e que vem também num contexto que é académico e que é entendida também dessa forma, apesar de que as outras notificações também vão estar presentes. A admissão das limitações e a abertura a possíveis contestações é nada mais do que estar aberto a teias de conhecimento, a estruturas em redes descidas a variadíssimas nós. Portanto, o estar aberto também a esta possibilidade de que aquilo que determinada pessoa produz tem alguma limitação, que será, com certeza, resolvida num outro trabalho e daí, de facto, as coisas funcionem nesta forma em rede, porque o conhecimento será sempre, como sabemos, em concreto. E, muito rapidamente, só esta citação da autora, eis aqui a promessa de objetividade e só desta forma é que se pode conseguir a objetividade e o que é interessante aqui também é que a gente joga com a ideia de que o que é objetivo é necessariamente situado e não aquilo que nos dizem desse conhecimento que vem de cima e que só por isso é objetivo e que o que é feito de outra forma não seria objetivo. Para ela é precisamente o contrário. Eis aqui a promessa da objetividade. Um conhecedor científico não procura a posição de identidade com o objeto, mas de objetividade, isto é, de conexão parcial. Não há maneira de estar simultaneamente em todas ou inteiramente em uma das posições privilegiadas ou subjugadas, estruturadas por género, raça, nação e classe. E esta é uma lista resumida das posições críticas. Identidade, incluindo autoidentidade, não produz ciência. Posicionamento crítico produz, isto é, objetividade. Portanto, mais do que a questão da identidade, é o posicionamento crítico ou uma junção das duas coisas a que nos leva a produzir este conhecimento situado. Apenas aqueles que ocupam as posições denominadores são autoidênticos, não marcados, incorpóreos, não mediados, transcendentes, renascidos. Portanto, aquele conhecimento que é branco, que é masculino, que é ocidental, que é das elites, é este conhecimento incorpóreo, não marcado. Aliás, a proposta da autora no que toca à questão das identidades, mais do que uma recusa singela da identificação, que não é isso que está em causa, a identificação, é importante. Parece ir no sentido das propostas que foi a pós-identitárias, assumindo a fluidez e a vastidão das identidades que habitam os sujeitos. Mais do que negar a identidade, Haraway parece querer dizer que representamos várias perspetivas e que dificilmente partilharemos todas as possíveis identidades da realidade que estamos a estudar ou com a realidade que estamos a estudar. Judith Butler, por exemplo, que tem sido criticada por os setores mais conservadores do feminismo, devido não só, mas também à sua conceptualização sobre a performatividade do género, defendeu precisamente que as políticas queer não substituem as categorias identitárias, pois não procuram enfraquecer a força, já ganham por essas categorias de mulher, gay, lésbica, etc. Pretende-se antes questionar, evidenciar as tensões existentes, de modo a não criar exclusões de sujeitos e corpos que não encaixem em categorias pré-definidas. E o queer ajuda também nesse sentido de ultrapassar essas exclusões. Enfim, isto são várias inquietações que eu queria partilhar aqui convosco. Inquietações essas que estão também presentes no livro Queer Methodologies e eu não vou ler esta citação, mas deixo-vos várias perguntas colocadas pelas... Na verdade, eu tenho o Libro, não é um erro, faz parte desta citação da introdução, portanto, é assinada por Kat Brown e Catherine Nash. Estas inquietações dificilmente terão uma resposta única, não é? E a Cristina já dizia que nós dificilmente sairemos daqui com respostas, porque o queer rejeita exatamente essa domesticação de um modelo único. A fluidez e a irreverência do queer permitem-me partilhar com vocês aqui aquelas que foram as inquietações que levamos para o trabalho de campo e que são comuns como mostra o texto do slide. Mais do que dar-vos respostas são as dúvidas e as tensões que quero deixar aqui. Às respostas que chegará cada um e cada uma de vocês a partir do seu próprio lugar ou às respostas que chegarão a partir dos vossos próprios lugares da vossa própria situação atendendo à verdade de cada uma e à realidade ou fragmento do mundo ou de existência a que pretendam dar acordo. De facto muitas foram as dúvidas e as inquietações sobre a aproximação ao campo partilhámos em algumas reuniões outras ficaram por partilhar outras foram partilhadas só a nível das equipas que representavam cada país enfim a quem é que estamos a dar voz quem é que procuramos o que é que pretendemos fazer o que é que pretendemos evitar qual é a importância política inicial de um projeto como Intimate quais os riscos como é que fazemos isto e eu vou partilhar convosco aquilo que foi e está em espanhol porque eu pertenço com o Pablo Pérez Navarro que vocês vão ver lá também à parte da equipa espanhola portanto eu sou desde já uma pessoa estrangeira ao país que está a estudar e essa é uma das minhas primeiras identificações aqui outras surgirão e eu queria partilhar convosco este slide com este texto porque este foi o texto que nós utilizamos para angariar pessoas é um texto que vai funcionar num evento de Facebook e a nossa procura foi muito por essa via eletrónica e depois não só também a nível de associações enfim uma pequena apresentação foi partilhada com várias associações na Espanha na cidade que íamos entrevistar que era no nosso caso Madrid foi divulgada por grupos ativistas divulgada por revistas online queer e feministas onde eventualmente poderíamos encontrar mais facilmente as pessoas a quem queríamos chegar eu estou a partilhar por acaso a do segundo ano parentalidade LGBTQIQ em Madrid podia ser a do primeiro temos ali ao contrário do slide que a Tátia já mostrou no segundo ano nós tínhamos dois estudos depois afinal tivemos três porque dividimos o estudo da procriação em procriação medicamente assistida e a gestação de substituição que é também uma técnica de procriação medicamente assistida mas dividimos assim por todas as implicações que ela tinha e parte do que a Tatiana partilhou também mostram que era de facto um estudo que merecia ser dividido digamos assim portanto ao partilhar o trabalho de campo com o Pablo Pérez Navarro eu automaticamente sem grande discussão no primeiro ano um estudo sobre relações lésbicas e poliamor fiquei com as relações lésbicas o Pablo ficou com o poliamor no segundo ano o Pablo ficou com a gestação de substituição e ficou por criação medicamente assistida ao qual acedem essencialmente mulheres lésbicas bissexuais e pansexuais o nosso texto e este o negrito é meu mas era justamente para vos chamar a atenção de como nós pelo menos na equipa espanhola ao fazer a tradução de um texto que obviamente foi criado primeiro como único para toda a equipa que nós fizemos as traduções implicou desde um princípio uma certa identificação nossa e é por isso é que dizemos pretendemos participar no debate atual e contribuir a las transformaciones sociales e legais que tanto necessitamos quienes vivimos ao margen de los modelos tradicionales de família e intimidade e há uma implicação nossa imediatamente com o campo estudado e esta implicação fica clara desde o princípio eu não estou a dizer que isto é uma regra que deve ser seguida muito pelo contrário acho que é uma questão muito pessoal cada pessoa deverá defini-la ou não mas que de facto encorpa e faz parte daquilo que nós neste caso específico fizemos portanto para além disto há aquela divisão em que de facto e por isso é que eu coloco no título também a aproximação a entrevista a pessoas em relações lésbicas acontece que eu percebida e depois como mulher como pessoa cis lésbica branca etc sou ou apareço de alguma forma no campo com estas identificações que são mais ou menos visíveis mas que esta identificação de fundo de alguma forma também já por si a criava e é interessante quando a Tatiana diz que também mais ou menos as pessoas já identificaram como e há casos em que não porque nós também não conseguimos de facto dizer objetivamente que essa identificação tenha estado sempre criada o que sim tive o cuidado acho que é importante pensarmos nisto porque estas identificações serão necessariamente sempre parciais e há uma coisa interessante que nos aparece também pela forma como criamos e como procuramos pessoas LGBTQI e portanto não procuramos só mulheres ou não procuramos só gays ou não procuramos só lésbica é interessante perceber que por exemplo nesta pesquisa de campo muitas pessoas trans acabaram por escrever-nos e por quererem dar por exemplo no meu caso entrevistas por estarem em relações lésbicas o que se nós estivéssemos procurando apenas mulheres ou utilizando o conceito de mulheres não teria acontecido portanto há várias situações que estão aqui em jogo é importante pensarmos nisto porque as pessoas e a forma como elas nos vão responder será necessariamente diferente por mais que o método que utilizamos que era o Benime Biographic Narrative Interpretative Method nos sugerisse e que é um método que eu de facto com o pau me senti muito à vontade e que penso que nos trouxe realmente a possibilidade de recolher informação muito importante é um método através do qual também nos aconselham a dar o mínimo informação sobre nós porque isso levará a cada vez a mais objetividade de facto se formos a pensar esta entrevista que eu faço com esta pergunta que é também igual nas três línguas se ela for feita por uma pessoa que aparece ali como médica ou por um sacerdote ou por uma ativista do movimento negro ou por mim que me apresente sempre como sendo também uma pessoa que estou nos ativismos que sou portuguesa que venho de uma aldeia ao pé do mar que sou filha de um pescador e de uma brasileira e portanto tenho uma série de herrâncias também que no fundo acabam por eventualmente gerar algum tipo de empatia ou não essas essas identidades todas que nos habitam ou essa fluidez toda que nos habita faz com que o discurso seja necessariamente diferente e as nossas entrevistadas não falarão da mesma forma conforme se não tivesse sido eu se tivesse sido qualquer outra destas possibilidades que eu disse que estivesse ali portanto a interação com o entrevistador vai ser ou com o entrevistador vai ser sempre diferente e vai sempre marcar o discurso e é importante que quando estamos a trabalhá-lo e essa é outra situação que eu acho que é importante termos termos em atenção justamente o que é que vamos utilizar nessa informação que nos é transmitida e de que forma mais ética podemos realmente utilizá-la e até que ponto é que aquela informação teria sido diferente se não tivesse sido eu ou se não tivesse sido percebida dessa forma que eventualmente até pode não ser o total das identidades que me habitam digamos assim ok e para terminar ok e vou quer deixar-me estar fazendo sinais o que é que eu vos queria o que é que eu vos queria deixar a ideia de que o queer e as metodologias queer são necessariamente plurais assim se caracterizam também e e assim se caracterizam também as metodologias queer o necessário toque de caos de reverência de abjeto e de promiscuo que não que faz com que possamos falar de queer ser queer nem que seja apenas academicamente queer refutar modelos juntos usar de bom senso e de uma ética queer ética marica como lhe chamou Paco Vidarte e com ética de um livro dele também que nos permita manter-nos fiéis às ruas fiéis às resistências fiéis a quem connosco falou produzindo conhecimentos científicos sim localizados a partir desse queer crítico e radical que nos habita gaguejar falar num inglês menos entendível quando a universidade afinal nos pede que tenhamos um discurso perfeito apresentar um powerpoint cheio de texto como eu fiz aparecer até sem powerpoint como fez José quando a única ciência aparece agora a ser acompanhada por legendas num powerpoint que já traz informação mastigada resistir a essa lógica totalizadora da universidade e abraçar a pluriversidade de saberes na qual ela tem sim a universidade apesar de tudo tem sabido tornar-se como aliás até estão os recentes conservadorismo conservadorismos que mais não são do que reações às desnormativizações a que a própria universidade tem sabido dar voz de modo mais ou menos pacífico e termino só com esta citação do Paco Vidarte que afinal se posiciona dentro de um discurso que é necessariamente universitário eu não quero nem talvez pode fazer outra coisa que discurso universitário mas menos que tenha uma qualidade mínima que seja mais ou menos incendiário e o menos ingênuo possível com sua fecha de caducidade bem à vista que explicite sua maldade e seu colaboracionismo inevitável seus pontos de partida e seus cúmplices sua dose de profundização em a marginação do que já imaginado assim como sua paradóxica e nada inútil tento de denunciar esta situação desde as mesmas estruturas de poder como a universidade que generam sistémicamente em proferir se mesmo da enunciação liberadora da instrução de os ou os cuíos Obrigada Obrigada